E hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios Reginaldo Martins Pires, que é o gerente da Comigo. E nós vamos conversar e falar um pouquinho das lavouras atualmente. Como é que está essa situação? Como que nós podemos falar, Reginaldo, nesse momento? Está tranquilo? Está bom para o produtor? Sim, Fabíola. As lavouras estão em excelentes condições aqui na região. Apesar do atraso que houve de 15 dias, principalmente da introdução da cultura da soja, mas nós estamos fazendo um tour por todas as lavouras, a equipe técnica acompanhando essas lavouras de perto. Teve muito poucas áreas que teve que fazer replantio e as lavouras se encontram hoje em boas condições aqui na região de Itaí. De um modo geral, esse replantio também ocorreu por diversas causas, não necessariamente por causa de chuva, né? É, exatamente. Às vezes a qualidade da semente também foi um pouco comprometida, foi um ano de muito calor. O produtor, às vezes, teve algum problema em armazenar essa semente adequadamente, teve que fazer algum replantio aí, não foi só pela questão do período de seca aqui na região, não. Mas a nível estadual também as lavouras se encontram em excelentes condições. A questão de ferrugem asiática, nós já vemos focos aqui pertinho, porque aqui quase divisa, no Mato Grosso, quase divisa com Goiás. Para nós ainda está tranquilo? Está tranquilo, o produtor está bastante atento, né? Vem conseguindo fazer o controle adequadamente com duas, três, até quatro aplicação de fungicida. Isso tem sido resolvido, o produtor, com atenção, a equipe técnica, sempre no campo, né? Observando essas questões, nós temos conseguido aí, apesar de elevar o custo, né? Mas o produtor sofreu prejuízos enormes no passado e ele sabe que vale a pena fazer as aplicações adequadas, na hora certa, no tempo certo e na dosagem certa. Reginaldo, em relação a essa avaliação para 2012, nós já estamos chegando aí no meados de dezembro, daqui a pouco as empresas estão em recesso. Qual que é a avaliação que nós podemos fazer do agronegócio nesse ano? Olha, em termos de produção de grãos, Fabiola, nós podemos dizer que nós fomos favorecidos, né? Infelizmente, pelo mercado internacional de perda que houve, até mesmo aqui no Brasil, né? No caso específico da soja, perdeu aqui no Brasil, perdeu na Argentina, perdeu na China e perdeu também nos Estados Unidos. Em termos de grãos, de forma geral, milho e soja, perdeu na hora de 170 milhões de toneladas no mundo de grãos, na produção de grãos. Isso tudo refletiu positivamente nos preços, subiu demais os preços das commodities agrícolas. Acabou que para aquele país e para aquele estado que teve uma perda menor, o produtor foi compensado por isso. Mas, infelizmente, não foi todos os produtores que obteve essa remuneração, em cima dos preços que estão sendo comercializados a soja hoje e o milho, né? Aqui no Brasil. Agora, isso também afetou de forma negativa, Fabiola, para o produtor de carne. Houve um descompasso, né? Em termos dos preços dos insumos, da ração, do farelo, para aquele produtor de carne. Então, você não consegue repassar automaticamente, diretamente para o consumidor final. Então, isso tudo provocou aí uma quebra de renda, principalmente para o pecuarista. Mas, de forma geral, nós estamos saindo já dessa situação, né? A gente pode dizer que o ano é positivo para o produtor, de forma geral, tanto para o agricultor como para o pecuarista. Em função dessa crise na pecuária, nós vimos aí diversos cursos acontecendo, seminários, workshops, para minimizar o custo e maximizar essa produtividade. Você acha que com essas crises, o produtor, ele busca mais tecnologia, ele busca mais eficiência? Com certeza. Isso é muito importante. O produtor hoje tem sido empreendedor na sua atividade, ele tem feito os investimentos da porteira para dentro, o produtor tem se qualificado, feito, preocupado com a questão da sucessão, tributação. Tudo isso o produtor tem implantado dentro da sua propriedade como uma verdadeira empresa rural. Hoje, nós não perdemos em termos de nível tecnológico para país nenhum. O produtor hoje, às vezes, deixa e perde renda e perde competitividade no mercado internacional, exatamente por questões dos problemas que nós conhecemos no setor, problemas antigos, que é problema de infraestrutura, carga tributária, os juros agora que estão chegando em patamares compatíveis para o produtor fazer os investimentos adequados na sua propriedade. Mas isso é um avanço que vem acontecendo a cada ano e o produtor melhorando, qualificando mão de obra. Nós temos um problema hoje que o produtor não tem conseguido mão de obra suficiente hoje na sua propriedade. Nós podemos dizer que vive um verdadeiro apagão de mão de obra hoje no campo, tanto na agricultura, na pecuária. Mas são as dificuldades que isso já vem acontecendo, esse fenômeno, em outros países, a exemplo dos Estados Unidos, que é a falta de mão de obra no campo. As pessoas não estão querendo trabalhar mais no campo. Isso aconteceu em outros países e já está acontecendo aqui no Brasil também. Bom, Portugal também já está tendo problema até para ter os pastores de ovelhas nas regiões que precisam, porque o jovem não quer. E o idoso está saindo do campo de trabalho, então isso aí está indo por todos os setores. É verdade. Agora falando de toda essa estrutura, nós temos falado já, inclusive com você, da logística de escoamento da safra. E a gente vê todos os dias na imprensa nacional e internacional que o Brasil não vai conseguir escoar essa safra. Como é que se detecta um problema e não resolve ele? Porque ele foi detectado antes do plantio. Com certeza. Nós temos hoje a matriz de transporte, hoje 58% é centrada em caminhões. Esse é o frete mais caro e inviável do planeta. O país utiliza 58% do transporte via pneu, via caminhão, isso é totalmente inviável. Nós utilizamos apenas 25% do meio de transporte nosso em ferrovia e apenas 13% em hidrovia. O país tem condição de avançar tanto em ferrovia como em hidrovia, mas infelizmente esbarra na burocracia. Isso todos os anos são discutidos. Outro problema que nós vamos enfrentar, que você acabou de comentar agora há pouco, é exatamente a questão da armazenagem de grãos. O país atingiu 165 milhões de toneladas na última safra. Se não fosse pela perda, teria passado de 180 milhões. E tem uma capacidade estática de 136 milhões, que vai agravar mais ainda a situação hoje para transportar esses grãos, principalmente com deficiência de estrutura portuária que nós temos hoje. Então, Fabiola, infelizmente no agronegócio é difícil, não é negativismo, dizer que as coisas também estão boas. Não estão. Tem uma preocupação muito grande do setor como um todo com essas questões de infraestrutura, da falta de infraestrutura, porque também nós estamos vivendo um verdadeiro apagão logístico por falta de infraestrutura no Brasil. O produtor se modernizou da porteira para dentro e isso não aconteceu de longe. O governo não conseguiu acompanhar a modernização do setor hoje do agronegócio no Brasil como um todo. Bom, nosso tempo já está estourado. Só para a gente finalizar aqui, dia 14 vai ser a missa que a cooperativa promove para os cooperados. Exatamente, Fabiola. Dia 14 já tornou tradicional, nós contamos com a participação dos cooperados, familiares, fornecedores, todos os nossos funcionários, colaboradores da Comigo. Um momento muito importante de reflexão para todos nós sobre tudo aquilo que nós fizemos agora em 2012. Muito obrigada, Reginaldo. E agora você confere a previsão do tempo. Obrigado.